Nós temos diversas fases. A Petrobras, no passado, tinha uma posição monopolista dentro do setor de petróleo e gás, mas tinha desafios enormes. O Brasil conseguiu ir para a Ágra fazer, ser inicial, todo esse trabalho de águas profundas, que foi um desafio tecnológico fantástico. Nós tivemos uma série de desafios que a Petrobras captava e trazia e buscava uma solução. Quando a universidade não estava preparada para isso, ou quando o próprio quadro técnico dela ainda não estava bem preparado, a gente fazia essas redes, montávamos redes, montamos diversas redes. Podíamos falar de diversas fases de desafios. Foram desafios de transformar os petroleiros em plataformas fixas, que foi colocar aqueles anéis gigantescos embaixo da plataforma, que eram os turrets, para poder se fixar. Teve o desafio de diminuir a projeção dos campos, porque estava havendo muito campo. Então tivemos estacas, torpedos, estacas abertas, uma série de desafios. A Petrobras trazia aquilo muito próximo e, quando não tinha uma coisa pronta, que trazia o parceiro estrangeiro junto com a universidade. Viajei muitas vezes para centros de pesquisas, empresas, a gente trabalhava junto com a Noruega, com a Europa, etc. Então a Petrobras era baseada aqui, trabalhava aqui, incentivava e fazia esse tipo de desenvolvimento. Bom, agora ela continua nesse processo, mas claro que sujeita a uma condição mais de mercado, tendo que se comportar como uma empresa mais rentável. Eu não acredito que nada da cooperação que a gente tinha com ela tenha sido, em termos, custado mais caro que o mercado. Tenho certeza que não foi, foi sempre abaixo do mercado. Sempre ajudou muito ela, inclusive, a negociar com os fornecedores, porque tinha uma referência nacional para isso, etc. Agora, as estrangeiras, elas já chegam com uma visão inicialmente um pouco diferente. É uma certa dificuldade de entender o país. O país é um país muito regulado. Nós aqui quase, se você existe esse mantra que se segue hoje em dia, que as inovações brasileiras não são de tecnologias, mas são de regulação, porque a regulamento muda e as empresas de gás agora estão tentando buscar uma maneira de como medir o peso e tal. É uma questão do bujão que sobrou e tal. Existe, sim, uma forte regulamentação dentro do nosso país e essas empresas chegam assustadas. Chegam olhando e buscando uma certa segurança. Dentro disso, eles encontram a lei de participação especial. E aí, então, aqui tem 1% que eu posso aplicar, etc. Naturalmente, elas gostariam de agregar isso às iniciativas delas. Elas não nasceram ontem. Elas já têm parcerias e estruturas muito bem formadas. E, diferente da situação brasileira, onde você questiona tudo o tempo todo, a empresa tem uma continuidade. Eu me lembro de uma empresa, que eu não vou citar nomes, mas chegava para mim e disse, fantástico o trabalho que vocês fazem aqui, no dia em que elas estavam chegando aqui. Eu gostaria muito de incluir vocês na nossa base. Mas nós temos já cinco universidades que nós somos parceiras delas desde sempre. Então, tenho que ver como é que vocês vão trabalhar com esses nossos parceiros. Aqui no Brasil não existe, se alguém disser assim, a Petrobras tem uma parceria especial com a PUC, isso soa como uma coisa errada. Não soa como uma coisa positiva. Que é, porque nesses ambientes existe essa... Quer dizer, você não consegue desenvolver tecnologia, você não consegue desenvolver uma cadeia de forneças, você tem que ter participantes. E esses participantes você vai naturalmente mudando, mas vai mudando dentro de uma lógica de quem, de repente, se aparecer algum outro mais competente que esse, você pode substituir. Mas não porque você tem que pulverizar, porque você tem que mudar de coisa.